Como é que estão pessoal? Eu sou o Sestima Beat e o PT. E eu sou Gonçalo. E hoje estamos aqui a fazer um do Versus Quad no novo mod de bazookas. Pessoal, deixem-te já o like, subscrevam o canal e compartilhem o vídeo. Uma coisa simples que ajudou muito o canal. E o Gonçalo agora quer fazer uma declaração. Claro, se tiveres a ver este vídeo. Tipo, amo-te. E essa declaração de Gonçalo. Ah, ela não gosta de mim, mas tipo, eu coiso ela. Eu coiso ela, pronto. Também, tens um português. Tu coisas ela? Claro. Tá quieto, Urs, por favor. Eu já tenho dois quadroplos. Tá aquele cara que me vieses a ajudar, é que era. E deixo-a-te como o meu celular, mãe. Eres linda. Eres linda. Não! 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 Ai fila puto bem o roca Descei em um Acho quase Ai o que mano construí tudo Vamos rápido matei um Cuidado Simão Temos de tentar matar esse animal com isso Não é? Vamos no contra-baixo dele Oh você vai no ar de balas Traga-te roca Traga-te bolas Vamos morrer Vamos morrer Cuidado Ai 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 A minha mãe cuida Ah não, acho que ele já morreu Mas vi um gajo de moita Cuidado na sua direita Olha os meus quadrópoles O gajo O gajo está moita Se for moita Cuidado castas Que eu vi a educar Oh, o meni a ser Tipo é para perder cada moita Ele, não Não é ninguém É um gajo É um gajo É um gajo Era esse o moita É um gajo É um gajo É um gajo O que vai fazer? Eu disse que era um gajo Eu não ia lutear Mas eu não ia ver Não quer ir a lutear da piscina É um gajo É um gajo Então a gente faz isso Foi um gajo Eu não sei que Era um gajo Eu não sei que Não está Era um gajo Agora só levar o circuito Quatro quilos ao teu lado O que ele deu isto? O que ele deu isto? Eu vou dar o que vem nos valores Zay vai ter um quadruplo O que é que vai ter aqui no meio? Esse vai ter um quadruplo Vai ter uma gaita Zay vai ter um quadruplo Na gaita Zay vai ter uma granada E vai ter um quadruplo Estou amadado Eu estou aqui com uma mano do Gonçalo Ele é um gay Gay Ainda não saiu nada lendário? Não, acho que não Ah sim, haverá mas tipo Eu nunca saio Só nos drops Ah sim, vamos lá Eu tive a ver o vídeo de Shotshock e coisa O que? E ele pegou um acero E ele pegou um acero No drop No drop? É 14 vivos Mas se calhar ele é um quadruplo E você? Aí eu não esposo Sew traps Slash Olha, já foi 1 Mano, se eu estivesse aí esse gay Eu já tinha que encoure-la uma boa Cuidado Vem jogar no moço Lua burro Pony Caramba pony Esquece Podemos ser 5 kilos Claro Mas há ponyes neste mundo A punha, 6 traps Que este gajo tinha E mais materiais Este gajo também estava cheio de materiais Este gajo também devia ter matado poucos O 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 gajo Ele jogava bem Se não fosse esse modo Ia ser fixe Ia ser top Você sabe o que ele está fazendo? Deixa eu pensar Deixa eu procurar Como é que ele vai fazer isto? Ele vai trocar a lança granadas E está ali um pony africano Ele vai pedi-los para morrer Ou vai lá Barra-se naqueles gajos Está ali um pony Eu não sei É isso É isso É isso É isso Mas o gajo ainda continuou Eu vou ficar Pronto já dei dan É isso É isso que eu queria fazer Eu vou andar aqui E o que ele está saindo? Mãe dá O que é isso? Pessoal deixe o like! Simão! Beleza, a empuxadora dele está com ele Está com muita vida Calma! A minha está nova A minha está mais Já tens o material? Ai! Estou de uma escopa! Precisas de matar um depois de resolver com os outros Não li, olha! São dois Vou ficar aqui Ah não! Estou de eles dois Estou a visão deles Eles não sabem de mim Eles não sabem Pronto, vão fazer a base Eu aposto Estranho É engraçado Agora o garoto assim Olha, confia em ti Não ganha mais a partida E tu matavas ele Matava-se de propósito Para ganhar a partida Não fazia picha nenhuma Calma! 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 Só temos tudo Vai lá que é melhor A quadrople não tenha algum número Calma! 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 não eu vou É um monte de palmas. Boca melhor, só.